Fala, galera! Tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal para o Oficial da Vina Área. Vamos agora atacar a questão de número 103, não é, pessoal? Isso, prova azul do Enem 2023, todas as questões de física resolvendo aqui com vocês passo a passo. Essa questão não é uma questão bobinha, não. É uma das mais complexas da prova, porque tinha um detalhe aqui nessa área aqui, ó. Nessa área de cá, ó, tinha um detalhe que você precisava lembrar aqui sobre a área da esfera para poder finalizar a questão. Então, em algum momento, eu vou dar o tom para você pausa o vídeo e tenta chegar no final sozinho ou sozinha. Tá legal? Vamos lá. Já lendo a questão junto com vocês, vem. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatts. E possibilita eu conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Então, vamos lá. Olha para esse milho aqui. Eu encho o saco dos meus alunos em sala de aula com isso. E estou até com raiva de mim, eu não aguento, mas eu digo, pois é, mas tem que saber. Então, ele te dá uma potência que é de 2,4 miliwatts. Alguns autores, na hora que está montando ali a questão, vai enviar a questão para a banca do Enem. Coloca. Vai colocar ali nos dados. Em algum momento, ele vai colocar. Olha, o mili é o 10⁻³, mas não são todos. Então, tem que saber, né, pessoal? Isso, cara. O mili, o micro, tá? Tem que saber que são mais recorrentes. Então, vamos lá. O mili, pessoal, ele é o 10⁻³. Então, quando eu coloco mili, alguma coisa, significa 10⁻³, essa coisa. Então, 2,4 miliwatts é a mesma coisa que 2,4 vezes 10⁻³ watts. Essa é a potência, tá? Bom, aqui já está em metros, está tudo no SI bonitinho. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas. Ondas eletromagnéticas esféricas. Olha para cá, ó. Aqui, você já tinha que maldar. Ondas eletromagnéticas esféricas, né, professor? Isso, cara. A área da esfera, você precisava lembrar. Aí, tinha que vir lá da matemática, lembrar aí qual é a área da esfera. Não é a área da circunferência nova, não é a área do círculo, não. Não, PR², não, não. Área da esfera. Vamos lá. E a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Então, você já sabe que a intensidade vai ser a potência dividida pela área. A potência, você já tem, cara. A questão te deu. O autor da questão já te deu. Já está aqui em milho, né, direitinho, já com 10⁻³. É só eu colocar esse valor aqui. E a área da esfera, professor? Aí, eu teria que lembrar. Eu teria que lembrar que a área da esfera, pessoal, é 4πr². Tá? 4πr². Pronto. Esse é o momento, professor. Esse é o momento. Pausa o vídeo. Olha, o teu π vale 3, tá? Para que o sinal do Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de intensidade em watts por metro quadrado. Tá vendo? Ó, metro quadrado é área, né, pessoal? É, pessoal. Claro que é. Em watts por metro quadrado é mais próximo dele. E ali estão as nossas opções. E eu estou com o barco daqui também. Vamos lá. Trazendo para cá, ó, eu vou botar ali o nosso 2,4. Vou colocar a potência de 10 também. Aí, aqui no lugar do π, a gente já coloca... Repete o 4, coloca aqui o 3. E aqui no lugar do raio ao quadrado, a gente já deu. É a distância entre as duas pontes. E isso. 10 ao quadrado dá 100, né? Então, aqui, 3 vezes 4, 12. Vezes 100, dá 12, 1.200. Então, dá 1.200. Então, vai ficar 2,4 vezes 10⁻³, dividido por 1.200, que é 12 vezes 10², ou 1,2 vezes 10 elevado. Vou botar em notação científica, que vai ficar melhor. Elevado à terceira. Então, vem. Anda comigo aqui, olha. Três casas com a vírgula. 1, 2, 3. Então, esse valor escrito em notação científica, como é que fica? Fica assim, ó. 1,2 vezes 10³, né, pessoal? Isso. Perceba que se eu fizer 10³ dá 1.000. E 1.000 vezes 1,2, volta tudo, volta tudo, né, pessoal? Volta a ser 1.200. Sim, sim. Tá legal? Ficou na dúvida se fez certo? Só jogar aí ao contrário, que tem que bater. Tá bom? Bom, não vai cortar esse 10⁻³ com 10⁺³, pelo amor de Deus. Você já passou pela pior parte. Não faça isso, não. 2,4 é o dobro de 1,2. Então, essa divisão aqui dá 2. E essa potência aqui, tu joga ela para o numerador. E toda vez que a gente faz isso, me diz o que acontece com o expoente. Inverte o sinal, professor. Isso aí. Então, a resposta, então, da questão 2 vezes 10⁻³, menos 3 com menos 3, repete a base, né? Somos expoentes. Dá menos 6 watts por metro quadrado. Vamos ver qual a alternativa que tem isso. Vê se você quer preencar. Marca aqui a letra A. Tá legal? Espero ter ajudado vocês. Moçada com mais essa questão. A propaganda está aí em cima, tá? Para o meu curso. Caso você queira melhorar a tua performance em física no Enem ou em algum vestibular, o link para a Hotmart vai estar aí embaixo. Valeu? A gente se vê na próxima questão. Tchau, tchau.